mud stewart do ano o casal houve aqui no mesmo tempo no mesmo tempo os casal decide no ao menos no mesmo tempo tem uma outra agora a O Pia é, mas era o meu pequé, Aí vai... Que vai ae, eu quero o Japão, Eh... Conhece a cara e mirem, que iru... Eh... Jepe-pas-pas-tarou-á, eu quero o Ninhendô, Então eu quero o Chará-I, que vai ae, eu quero o Barateu, que vai pra nãoá, Eu quero o Tendendê-la, vai a nãoá, Aí, vê-me, que vai, Então eu quero o Japão, que vai pra não, então eu vou ir, Aí vai ae... O que é isso? Eu quero bater para ver aqui. Aí vai montar um... Eu quero ir lá pra rastrar. Eu quero ir lá pra rastrar. Eu quero ir lá na terra. Eu quero ter que ir lá para a reparação. Eu quero ficar aqui. Eu quero ficar aqui. Eu quero ficar aqui. Eu quero ficar aqui. Amém. 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 Amém.